Ok, pessoal, aqui estamos com o Cairlo, Cairlo. Cairlo, ontem foi um dia muito estranho, vocês não ganham um jogo, o que é muito estranho. Então, o que é que vocês nos dizem para voltar aqui em um dia de dois pontos, muito importante para vocês, para fazer o que vocês precisam fazer? O que vocês falam depois de ontem, que foi um dia ruim para chegar aqui e fazer os pontos que vocês precisam fazer? Bom, a gente conversou bastante sobre ontem, a gente foi muito mal. E hoje não tem segredo, a gente tinha que chegar aqui e ser agressivo. Apesar de não ter conseguido uma queda tão boa assim, foram apenas 8kg, mas a gente está dobrando e esse é o lado bom, a gente espera manter nas próximas 5 também. Sim, nós falamos muito ontem, depois desse dia de match, foi muito ruim, nós discutimos muito no GAMING HOUSE. Mas hoje nós conseguimos chegar aqui e já começamos bem. Ele me disse antes que o Magnet Lee precisava de um bom começo, e ele fez isso agora, então eles ficam calmer por causa disso. Senhor, boa sorte. Double points hoje. Double important, vamos! Tchau. Tchau! Tchau!